Está se aproximando o Natal e momento de confraternizarmos com familiares, amigos e principalmente as crianças depois de mais de dois anos de período de pandemia onde ficamos restritos de estarmos visitando lugares públicos, aglomerando com os amigos e esse ano de 2021 a vida volta aos poucos ao normal E aqui no município de Cacoal tem a Vila do Papai Noel, como a gente pode observar aqui, foi construída para que as famílias possam ver e aproveitar Tem até o Papai Noel, eu vou entrar, nós vamos até o Papai Noel conversar com o Papai Noel para saber qual é a programação até o Natal Vamos comigo, vamos conhecendo aqui para você ver, você que ainda não viu como é que está a decoração aqui da Vila do Papai Noel Estamos adentrando a casa, olha para você ver como é que ficou a decoração, muito linda mesmo Um ambiente totalmente voltado para o espírito natalino, onde as famílias estão vindo, os filhos estão tirando foto Olha a decoração aqui, a reina, como se fosse a neve E nós estamos aqui, nesse corredor aqui, onde vai até o Papai Noel Lá está o Papai Noel, sentado, aguardando a garotada chegar Então, nesse final de semana, até o Natal, as noites vai estar aqui, a Vila do Papai Noel Aberta, onde as pessoas podem vir, tirar foto, principalmente as crianças E agora eu vou conversar com o Papai Noel, saber como é que está a expectativa, Natal está chegando E aí, Papai Noel, tudo bem? Como é que está a expectativa? Olha que cadeira macia Como é que está a expectativa? Natal está chegando Olha, estamos muito esperançosos, que todo mundo passe bem, com luz, saúde, paz Que o nosso Natal seja recheado com esses ingredientes, para que todos se sintam bem nas suas familiares E venham aqui prestigiar a gente Nós estamos aqui, na semana que vem, nós vamos estar todos os dias Provavelmente entre 16h e 30h até 22h Isso vai depender da programação deles Mas tudo indica que vai ser isso Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês aí E venham prestigiar a gente Estamos aqui aguardando, tá? Tirar uma fotinha E Natal é um momento mágico, principalmente para as crianças, né? Que é a questão do Papai Noel no Polo Norte Papai Noel já está em Cacoal, Papai Noel está hospedado, fica em Cacoal até depois do Natal Fica, Papai Noel está por aqui, tá? É só chegar aqui As renas estão no pasto, tá? Não estão aqui, tá? Antes que alguém me pergunte, cadê as renas? Mas estamos aqui Muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo aí Nós estamos muito felizes por estar contribuindo dessa forma para toda a nossa população Papai Noel aqui Falamos com o Papai Noel, sentando nessa cadeira dele, né? Confortável Aqui, então, tá aí, ó Como você viu nas imagens Tudo decorado, tudo muito bonito Para que você possa Depois aí De um período, né? Estávamos aí Restritos, né? De estarmos aglomerando devido à pandemia Mas como eu disse A vida começa aos poucos É o normal A oportunidade de você levar as crianças Para que elas possam Novamente Reviver A sensação de liberdade A sensação de liberdade